Estar cercado De toda glória E a plenitude está Onde você está Sua voz é boa Sobre aquele céu E tudo que há em mim Se prostra em adoração Seu amor inunda os corações Tua paixão inflama a nossa vida Tua presença quebra tudo Que não é real Santo Cante que ele é santo Santo Não é outro nome não Santo 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 Está acertado De toda glória E a plenitude está Onde você está Sua voz é boa Sobre aqueles céus E tudo que há em mim Se prostra em adoração Seu amor inunda os corações Tua paixão inflama a nossa vida Tua presença quebra tudo Que não é real Que não é real Santo 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 Somente ele é santo 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 Amém Vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença Com Tua presença Vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença Vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença Com Tua presença Vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença Vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença Vem com fogo e glória a Deus Queremos ela Vem com fogo e glória a Deus 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 A CIDADE NO BRASIL